Olá, bom dia a todos. Enquanto é baixadora Be Active, quero lembrar-vos que em casa temos de ser ativos, não precisamos de estar parados. Eu já acabei o meu treino, antes de me ir embora quero deixar-vos algumas dicas. Primeiro dizer-vos que treinar em casa pode ser muito cómodo, não temos que sair, esteja chuveiro, esteja sol, podemos sempre praticar, não temos aquela vergonha do ginásio e depois pode ser a qualquer hora e usar qualquer tipo de equipamento. O que conta mesmo é fazer e ser criativo, divertir-nos por causa disso. Podemos começar já a avançar, 15 minutos de dança para animar, se tiverem miúdos melhor ainda. Depois podem também subir e descer as escadas do prédio, esqueçam lá os elevadores por estes dias, façam pela vossa saúde, mais devagar, mais lento, ao vosso ritmo, tal como saltar à corda. Se tiverem uma varanda ou um terraço é perfeito para fazerem isso. Depois, em casa só precisamos de um tapete, um espaço mais ou menos amplo e podemos começar a fazer vários exercícios. Vou deixar-vos uns 3 ou 4 exemplos. Refaçam estes exercícios com o circuito que vocês entenderem, repitam-nos 10 a 15 vezes, façam séries de 3 ou 4 e sejam ativos. O desporto já nos provou várias vezes na história que a união faz a força e que é em momentos difíceis que temos que mostrar de que é que somos feitos. Não vamos deixar que desta vez seja diferente. Bom dia a todos, be active! Tchau!